Não podia deixar de filmar aqui os únicos locais, vindo da zona 9, da zona mazinha daqui de Estocolmo, que é cá, que é lá. Eu não podia deixar de filmar, porque ainda falta um arquipélago, numa ilha, que há de local. Pelo menos há uns ferros que vêm aqui regularmente. E aqui só está um bocadinho a câmera. Na área, temos ali o Rádio São Clube. E esta tem aqui o sol que anda muito forte. Tem uma nosidade fantástica. Durante o resto do ano pode ser uma chatice de inverno. Mas, desde esta altura de verão, a outra área que fica sempre nestes meses, quando vemos, é uma diferença, por exemplo, e os dias mais escuros de verão se tem até esta altura, uma grande parte do ano, aqui a Praça e o Parque. Esse nome é ok. Aqui é não. Os Suecos para todo lado, é claro. Estamos na Suécia. Não quero ser equilibrista para olhar para as coisas bonitas e não gostar de mostrar. Porque estou a filmar hoje. No menos é uma pasta paisagem. É muito bonita. Não quero ser o computador, não quero. E dá para ficar aqui. Esse é o tempo ali atrás. Até já.